Hoje vamos revelar quem é o grande caçador de Lenda Elite misterioso. Será que é um caçador antigo? Será que é um caçador novo? Será que é um inscrito? Então hoje todos nós saberemos quem é o novo integrante dos caçadores de Lenda Elite. Fala rapaziada, eu sou o Bruno. Eu sou a Dani. Eu sou o Boto. E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite. Bom galera, estamos aqui com os caçadores de Lenda Oficial, né? Um Elite, Guilherme, o Renan Oficial, um pouquinho, um oficial. Parece que o novo falou que é o mais bravo, agora pode entrar em briga com isso aí. Renato Oficialzíssimo, Boto. E galera, é o seguinte, hoje vamos revelar quem é o nosso caçador de Lenda Elite misterioso. No último vídeo o Renan deu um palpite, o Gui deu palpite, o Geraldo deu palpite, porém agora chegou o grande momento de tirar a máscara. Quem vocês falaram que era? Marcelo Romário. Eu falei que eu achava que era o Japa, primeiro, mas o jeitinho me lembra muito o Rominha. Sim, você é o Rom. O que é esse Japa? Você é o Renato Sábio, Renato Sábio. Antes de revelar, Rê, por que a gente chegou a essa conclusão? Porque o caçador de Lenda Elite precisa de membros, né? Assim, vai ter a escolha dos inscritos. Todo mundo tá me cobrando isso, mas calma. É, mas a gente precisa pra já, então teria muita briga pra gente escolher os inscritos por agora, mas primeiro vamos trazer dois elites antigos. Sim. Dois caçador de Lenda Antigo Oficial, tem vários, então tem mais de dez. Mais de dez Oficial Antigo? Tem mais de dez Oficial Antigo. Não, não tem de, mano, muita gente atrás de vocês. É que nas Antigo Renata e Família, quem é que é gravar lenda? São pessoas leais, mano, tem o Paulo Frota, tem o Marcelo Orosa, tem o japonês Gilvane, tem, mano, o Gute, o Roma, tem o Miguel, tem, mano, várias, uma saga, eu não consigo nem lembrar. Aí o Thiago Reis também era um caçador, né? O Guião da Horde. Enfim, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte? Passar a arma. Segura a arma aí, pro mais bravo, torre, né? Vamos tirar a primeira luva. Essa mão aqui primeiro, né? Tira aí. Se tiver de aliança, já sabemos o que tem aqui. Se tiver um monte de rabisco, eu sei quem que é, viu? Será? Será? Opa! A luva também. Ó, tá precário, viu? Eu já até sei quem que é. Pela luva, eu já sei quem que é. E aí! E aí! Tem uma tatuagem. Inclusive, eu sei até quem que fez essa tatuagem aqui. Quem que fez? Nakamura. Nakabria. Nakamura. Nakamura. As mãos. Olha as duas mãos. Ih, casado! Casado! Ih, aranha, pingou ele. E aí, quem vocês acham? A risadinha não engana. Não tem como, não. Tira o óculos agora. Nossa! Tira agora tudo. Ai, o Zeca! Ah, é! Olha, cara! Oh, minha! O Roma é o novo caçador de lenda Elite. Chama! Bravo, 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 bravo. Olha, tá bom calor, hein? Tanto que pediram Roma, Roma, Roma. Galera, a gente conseguiu, graças a Deus, voltar com ele, porque ele é um dos caçadores mais brabo. Ih, moquinha! Vem, abocadas. Ah, ô, Dani. Ah, não, ô, Sarda. De quem quer? Não, um pouquinho, mano. Ah, bom. Ah, entendi. É uma pessoa super importante no caçador, que faz falta, né? Que é tático, que tem todas as qualidades. Igual a gente falou no momento anterior, ele infelizmente se afastou dos caçadores. Sim. Não foi por briga, não foi por nada disso. Foi o momento dele pessoal. E hoje o Renato falou assim, mano, vamos tentar trazer ele. Claro que tem outras pessoas. Sim. E quando a gente falou com o Roma, ele falou assim, não, mano, super apoio. Eu gosto de lenda. Na verdade, ele nunca parou. E agora, Fih, faz parte da equipe. Boa, 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 boa. Tadinho, tadinho. Enfim, mano. O Roma vai ser um cara que vai trazer lendas antigas pra gente terminar. Certo? Várias lendas. Conhece os caminhos até mais fáceis. É, tem lendas que a gente nunca foi, que cê sabe, né? Boa nada aí, mano. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade novamente. Aquele momento lá atrás que eu tinha desligado, foi um momento... Coisas pessoais, até falei isso aí em algum vídeo passado meu. Mas agora tamo aí de novo, tamo aí pra somar. Uhul! Chama! Boa, 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 boa. Todo mundo passa por momentos difíceis. Cada um, às vezes, precisa... é de pessoa pra pessoa. Cada um age de um jeito, né? Cada um age de um jeito, uns se afastam, os outros... Continuam. Continuam, outros se apegam. Então, o Roma teve... ele se afastou. A gente não julga. Cada um tem o seu... o seu jeito. Inclusive, o meu jeito mesmo de... Que eu tô lidando com o que aconteceu com o nosso amigo Matias. Ou eu tinha que me afastar, me treinar no quarto. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui, tô gravando, tô ajudando. E o Roma teve o jeito dele. Graças a Deus, ele conseguiu sair, eu acho que do buraco negro, né? Superou, né? Conseguiu sair do fim da escada. Com certeza, às vezes, não tá 100%. Mas eu creio que essa nova oportunidade vai dar um pouco pra vida dele. Sim. E é isso. Bem-vindo ao Elite. Chama! Boa! Você tem uma casa pra gravar. Você tem uma equipe. Uma equipe totalmente 100%. Depois vai vir mais um, que com certeza o Roma vai conhecer também. Vai. A gente tá vendo ainda quem que vai ser o próximo. E aí, em breve, vai ter 12 inscritos, né? Sim. Os inscritos, eles vão ter que mostrar as habilidades, né? Exato. Não adianta falar, ah, eu sou bonito, ah, eu sou feio, ah, eu sou mal. Não, não é isso. A gente quer um cara... É. Não é que é um cara de ação. Um cara que o Roma sempre foi o linha de frente. Inclusive, na música 1, a segunda parte era a dele, que era a ação. Ele não participou, não pôde participar, mas é um cara da ação e é isso, mano. Top! Vamos lá! É isso aí. Renato já disse tudo. Seja bem-vindo. Nós estamos felizes. Muito feliz mesmo. O que você achou, Boto? Feliz demais. Eu tô muito feliz. Eu sempre me dei bem também com o Roma. Sempre gostei dele. Tô à disposição pra gravar qualquer vídeo. Só não faz que o Renato ficar copiando meu cabelo, que eu tô por aqui já, ó. Tô feliz demais também, mano. Renan e Bloquinha, vocês que tinham ele como na equipe, estavam acostumados. Qual é a sensação? Porque você sabe, quando a Elite estiver junto, a gente vai estar junto com o Caçador. Eu achei bem legal. Eu achei da hora demais o Roma poder voltar. Uma pessoa que conhece muitas lendas. Inclusive, o Roma te apresentou? Isso, foi o Roma que me falou, bom, Renato, tem um menino aqui, isso aqui que é bombeiro, não sei o quê. Foi na lenda do Renato. Não, que eu não quero mais ninguém, já tá bom. Não, foi indo, foi indo, foi indo. Então, tô muito feliz do Roma poder ter voltado. É engraçado o Roma, você tá aqui. Engraçado o Roma. Sempre falei isso nos meus vídeos, que o Roma que fez eu conhecer o Renato, que daí fez eu conhecer todo mundo. Top demais, mano. Parabéns, seja bem-vindo. E o mais legal de tudo isso que aconteceu na liderança da Dani, né, Dani? Puxa saca. Mas tô brincando. Parabéns, seja bem-vindo. É líderes e líderes, é bom. Tem líderes que fazem a diferença e tem líderes que não fazem nada, né? Nem vamos falar com ele. Cara, guaxinim, cabelo. Ligue, o que você achou? Eu fico feliz que o Roma voltou, porque eu comecei a vir na transição do Roma indo embora. Então, eu vi um amigo muito querido indo embora no momento que ele precisava e hoje ver ele voltando é muito legal, tá ligado? Ainda mais por um lugar que eu também tô entrando junto, vai ser da hora. Inclusive, o Gui não virou elite ainda, que falta o último teste, que subiu o Pico Paraná, mas não deu tempo ainda. Você vai pegar o mais. Não deu tempo. É, o Roma não precisa de teste, né? O Roma já aprovou, já. Tô treinando. Mas assim que ele subiu o Pico Paraná, subiu o Lais Cima, estendeu a bandeira dos Hunters, ele é um elite oficial. O que você achou, Boquinha? O seu bocadas? Cara, eu acho legal trazer um lance mais raiz pro caçador, porque Nutella, né? Não vai, né? Não vai, né? Não espela, né? Como assim, bocadas? Nutella, mano. O Roma é caçador de verdade. Vai bravo. É um dos mais caçadores que dormia nas lendas com o Aranjo. Escorpião. Mano, eu acho que a última lenda que a gente passou uma noite na lenda foi com o Roma. Foi, verdade. Foi lá na criatura. Não, acho que não, né, Roma? A gente já provou que... Tá pra ir? Foi que eu descobriu o colchão da Castor, não... A gente pode voltar, vocês podem voltar. Vocês vão ser bem-vindos, tá? Pra passar uma noite na lenda. Você tá vendo, né? Então é isso aí. Caçador merecia um lance mais raiz, assim. Mais raiz, né, Boquadas? É que tá muito Nutella. Muito, né? Tá muito Nutella, entendi. Agora o quarto dele no Elite. Como vai ser? É o do Boto. Do Boto, por enquanto. Inclusive, o cara tem aquele container e vai sair da casa. Já vai sair hoje. Já, já. Passa a mão. Eu falei já pra tirar da minha, né? Eu não quis. Por que que não faz um rolê lá entre vocês? O que perder fica na sala e o Roma fica no quarto? É, é uma ideia boa. Legal, hein? Legal, hein? Na verdade, o que a gente mais quer ver é que a gente vai cobrar é do Roma estar gravando pro canal dele também. Voltar, tá presente. É o vídeo todo dia. Boa, vamos sim. Elite é uma responsabilidade, tá? Vamos ver se eu tô feliz demais, né? Sério mesmo. Não é a... Vocês não fazem ideia, né? Olha que vídeo é o Roto e aí emprestou o quarto. Vídeo bom pra vocês. Tudo bem? Boa, coisa boa. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o Roma como novo integrante do Caçador de Lendo Elite, já deixa o like e deixa também quem que vai ser o próximo caçador oficial antigo. Que é a entrar, né? Porque vai ter mais um, né? Quem que vocês acham que é? Igual vocês falaram do japonês, né? O japonês, pra quem não conhece o fim dele, ele casou, gente. Casou e foi embora, né? O fim dele, calma. Ele só casou, gente. Não, não. Ele casou e casou pra outra cidade. Na verdade era um... Eu quero chegar nesse fim logo, então. Uou! Tá na mo... Ah. É isso, gente. Espere... Melhor líder, viu? Ah, obrigado. Então espere os próximos vídeos que a gente vai fazer acontecer e voltar às Lendas Antigas. Então, dá um fui aí pra galera. Fui!